Tem muita gente com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 atrasada. Tem data certa pra fazer. Tem quem não saiba explicar nem por que não foi tomar, tipo, puro comodismo mesmo. Mas nós vamos reforçar aqui a importância dessa dose, a que mais protege contra a variante Ômicron e também aqueles que não podem se vacinar ainda, como as crianças. Vamos ver. Quando o assunto é vacina contra a Covid-19, tem aqueles mais desligados. E a terceira dose? Já tá na hora de tomar, né? Por que você não foi tomar ainda? Então, é porque eu fiquei gripado, né? Aí eu não pude tomar. Aí eu tô enrolando desde então. Mas acho que essa semana eu vou tomar. Eu não tomei ainda porque, na verdade, assim, eu poderia ter tido tempo, mas às vezes, assim, quando a gente tá livre, a gente acaba não pensando. Tem pouca gente agora movimentando pra vacinar. Mas eu pretendo vacinar até, assim, até o próximo mês. Acho que já tá tranquilo. Só que também tem os mais cuidadosos, que tomariam quantas doses fossem necessárias. Eu já tomei as três doses, pela segurança mesmo, né? A gente sabe que a Covid é um problema muito sério, leva à morte. Então, nada mais justo do que nos proteger e proteger quem a gente ama, que tá lá em casa, pra não ser transmissor dessa doença. O Matheus vai para um festival de música em São Paulo. Pra curtir a festa com mais tranquilidade, ele correu para o posto atrás da terceira dose da vacina, já que haverá milhares de pessoas ao redor dele nos shows. Pelo fato de estar com grande aglomeração e ainda insegurança ainda no país com relação à festa e tudo mais, então, eu ainda acabei me precavendo pra poder ficar cada vez mais imunizado e mais protegido contra a Covid. Já faz duas semanas que o governador Ibanez Rocha liberou o uso de máscaras em locais fechados aqui no Distrito Federal. No dia do afrouxamento dessa medida, a taxa de transmissão de Covid-19 estava em 0,60. Neste momento, de acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde, a taxa está em 0,68. Mas, mesmo com a alta, a pandemia ainda é considerada controlada, já que este indicador está abaixo de 1. Posso dizer que a taxa de transmissão é a capacidade que uma pessoa doente tem de infectar outras pessoas. Então, se a minha taxa é 2, cada doente vai infectar duas outras pessoas. Se a minha taxa é 0,5, significa que 100 pessoas doentes só vão infectar 50 pessoas. Então, cada vez que essa taxa é menor do que 1, significa que os níveis estão decrescendo de pessoas novas que estão se tornando infectadas. Para especialistas, seria inocência acreditar que a taxa não aumentaria após os relaxamentos. Isso é esperado após todo o feriado prolongado, da mesma forma como aconteceram em outros países e aconteceu aqui no Brasil também. E, da mesma forma, com a liberação do uso de máscaras em locais abertos e fechados, também é esperado que haja um aumento. O importante é que essa taxa seja monitorada e que ela permaneça sempre abaixo de 1, para saber que realmente estamos com controle da pandemia. De acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde, até o momento, 2.493.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina aqui no DF. Isso equivale a 89% da população. Já os imunizados com a segunda dose foram 2.267.081% da população do DF. 58.048 pessoas tomaram a dose única. E a dose de reforço foi aplicada em 1.065.000 pessoas. Em porcentagem, esse número cai para apenas 37% da população da capital. O número baixo da procura pela terceira dose ainda preocupa os especialistas. O fato das pessoas não tomarem a terceira dose, a gente sabe que é a terceira dose que realmente protege contra a variante que mais circula agora, que é a Ômicron. Então, quem só tem uma ou duas ou sequer tem nenhuma dose, né, sequer tem uma dose, essa pessoa é muito mais propensa a desenvolver a doença, desenvolver formas graves e contaminar outras pessoas, principalmente as crianças, né, que muitas delas não tomaram ainda a segunda dose. Para saber onde se vacinar, basta conferir no site www.saude.df.gov.br barra locais de vacinação. Lá você vê o posto de saúde mais perto da sua casa e se ele está disponibilizando a dose da vacina que você precisa. A gente tem que tomar independente, eu acho que o público mais jovem, né, que pelo meu caso sou mais jovem, né, tem que ser responsável de dar mais, porque a gente adora ir para uma festinha também, adora ir para um passeio, um rolê. Então, a gente estando com a nossa missão cumprida de, não, tomei as três doses, então eu posso, tenho uma justificativa para poder sair, para poder curtir a família, fazer uma viagem que eu quero, tudo mais com segurança. Tá certíssimo, é muito bom ver um jovem consciente, preocupado com a própria saúde, cuidando das pessoas que ele ama. A gente fica realmente mais tranquilo. Tirar a máscara todo mundo quer, mas tem que estar protegido para fazer isso, senão a gente preocupa ainda mais as pessoas. Tchau, tchau.